Falando em jogo, jogador, né, tem Mateus 9-9, que é um grande ídolo do Itabaiana, também ribeiropolense, assim como eu, e você tem uma amizade com ele, né? Como é que se surgiu essa amizade aí? Então, a primeira vez que eu encontrei, a gente fez uma live, ele tava na China ainda, e aí surgiu a oportunidade, né, tentando manter ali, criar conteúdo pra o clube mesmo, e aí eu fiz essa entrevista com ele, nessa entrevista, inclusive, ele falou que já tinha essa promessa, né, de querer voltar pra cá, pro estado dele, e... Jogar pro Itabaiana? Jogar pro Itabaiana, e, né, encerrar com esse título, e também, pro Itabaiana vinha com aquela parada do tetravisse, né, foi, acho que, não sei se tem algum time que conseguiu essa façanha de quatro seguidas, quatro vezes seguidas, então, e aí foi 2020, em 2023, realmente ele veio, e voltou, e conseguiu, né, o... Aí, era 11 anos de jejum, então, e eu nunca tinha visto o Itabaiana ser campeão, assim, eu tinha visto em 2012, mas eu não torcia que nem, né, na época, e aí foi a história perfeita, né, ele voltar, e tal, e... Tal que depois ele foi pro Sergipe, e aí... Ele foi porque não tinha calendário no Itabaiana, né? É, aí ele queria se manter pra... pro próximo ano, né? Manter em forma. Mas era melhor jogar o... Intermunicipal... Intermunicipal de Ribeirão. E ele jogou. E jogou. E ainda foi massa que ele fez algo que o Cruyff fez. Algo semelhante, que o Cruyff... É... Jogou na Holanda lá, e ele... Só jogou com duas listas, né, da Adidas, porque ele não sei o que foi, que ele não era patrocinado. Jogou com duas. Matheus, sabe o que ele fez? Ele jogou pelo Confiança de Ribeirópolis, aí na final, não tinha o escudo do Confiança. Porque era rival do Itabaiana, então foi algo histórico. Ele mandou fazer a camisa só pra ele. Uma camisa exclusiva sem o escudo, aí. Falta só botar uma cebola no escudo ali. É, Ribeirópolis tem esse sistema, a Confiança de Ribeirópolis, Fluminense de Ribeirópolis, inclusive no Municipal desse ano, ele jogou pelo Fluminense. Nós enfrentamos ele e fomos eliminados pra ele. Eu gosto assim, que nem você criou um time em Carcará, né? Porque a gente tem que ser mais criativo, né, na hora de inventar o time. É pega a confiança de Ribeirópolis. Não sei o que de Ribeirópolis. PSG da Baixa Fria. Esse já é mais raiz, né? PSG da Baixa Fria. Quem torce para o PSG da Baixa Fria, alguém? CS da Rua Nova. Tá melhorando agora? Eu tô os PSG. Esse negócio é time fake, eu não gosto não. São os times lá de Ribeirópolis, que o pessoal gosta do esporte, viu? Você poderia mais vezes fazer a cobertura por lá, cara. Tem que ir, tem que. Eu quero muito começar a cobrir Vazia. Em Taberno tem a Chico Cantagalo, né? É. Que é futsal. Não, não. Campo. É que é a Vazia que tá rolando agora de campo. Sim. Tem o Intermunicipal que, nível Segip, que acontece em Ribeirópolis. Eu queria muito. É porque também os caras botam jogo domingo, sete da manhã. Aí tem uns caras conhecidos aí na Vazia. Não sei se você conhece. Você conhece, né? É, GG, Didônia. Sei, o XGG. O GTA. Jogo Andorense. GTA, todo campeonato, seja presente em algum time, hein? Tem esses caras aí que estão, sempre estão na Vazia. Tem algum semestre tá por lá, né? O Bololo, os Assis. É porque eles estão agora no Ribeirão de Futsal. E o Massa é arquibancado. Você vê cada personagem engraçado ali, né? A galera é muito... Bem raiz mesmo. Verdade, cara. Vou ter que começar a cobrir. E aí, depois dessa entrevista com o Matheus, você... Ele veio, mas você anunciou também ele no Itabaiana, né? A gente fez um vídeo, né? Anunciou ele no Segip. Você acha que foi um erro ele pro Segip? Eu, como... Não só como torcedor, mas se eu fosse assessorar a carreira dele, por exemplo. Não precisava. Tipo assim, se ele terminou ali campeão... Ah, mas tem que manter o Ritmo. Eu não sei, manter em casa, não sei. Vai pro Falcon. Acho que eu não sei se o Falcon quis, porque também é mais... Pra revelar jogador, né? Acho que era mais complicado lá. Então. Mas assim, eles meio que... Não se queimou, mas assim, criou uma situação indigesta ali contra o Itabaiana. E com o Segip foi pior ainda, porque... Ele não conseguiu mesmo. Criou um ódio, assim, do... Quando eu falo do... Do Segip, assim, é... Quando eu falo dele pro torcedor do Segip, odeio ele, porque... Não sei, teve alguns B.O.s lá, né? E pra piorar, agora eu não quero nem saber, eu vou falar. Falou na final que ia torcer por confiança. Segip, confiança. Confiança eliminou o Itabaiana. Aí ele falou, ó, eu sei que é o Clássico da Paz, mas eu vou torcer pro confiança na final. Eu acho que ele criou um ranço também do Segip, né? Isso depois de ter saído do Segip. Mas ele chegou a jogar na base do confiança, enfim, né? Mas ele, como ídolo do Itabaiana, não precisa nem... Torcer pra ninguém, sei lá, foi eliminado, acabou. E aí, eu acho que foram atitudes, assim, que não... Que poderiam ter sido melhor, né? Resolvido isso aí, tipo... Cara... Sem necessidade. Ser pra um rival... O maior artilheiro do confiança é... Da história? Da história. Aldair. Alguma coisa assim. Não vou saber, não. Ele é sobrinho desse cara aí, viu? De quem? De Ribeirópolis. Do maior artilheiro da história do confiança. Sobrinho de quem? Matheus é sobrinho dele. Sobrinho dele? É. Então tá perdoado. Tem essa questão também histórica aí. Sim, sim. Não, algumas pessoas comentaram, ah, ele jogou na base e tal. Acho que juntou, né? Esse... Talvez... Ele já era torcedor antes. Torcedor, sim. Eu também acho que não precisava proceder, principalmente, agora a gente consegue enxergar que foi uma decisão não muito acertada. Mas se ele tivesse dado certo lá, se tivesse jogado bem... Mas assim, quando ele vestiu a camisa, sabe quando você veste... Se eu olhei assim, acho que não combina não isso aí, sei lá. Eu não sei pegar algum exemplo assim, né? Ah, você pega o... Trazer pra cá. Um Gabigol é pro Fluminense. Você olha ali... Isso aí não... Tá estranho, né? É. E aí você via no semelhante dele que ele não... Rapaz, o que eu tô fazendo aqui? Não sei quem aconselhou ele pra lá, mas... Enfim, né? E logo em seguida, depois ele voltou pro Itabaiana. Aí o não foi bem. E anunciou a aposentadoria, assim, repentina, tendo a Série D pela frente. Não foi assim? Então, é... É o que acontece. Ele voltou, né? O time começou mal, perdendo três ali. Depois melhorou. Ele até fez gols antológicos, né? Na Copa do Nordeste. Coisa que Diego Costa nunca fez. Por isso que o Matheus é bem superior a Diego Costa, né? E aí... Até eu usava sempre isso, né? De ficar puxando o saco dele lá. Porque o povo... Os colorados pegavam a A, eu achava engraçado. Tudo que ele fazia, eu botava bem exagerado. E aí... Até que foi bem depois, assim. No começo foi ruim, mas recuperou. Tinha essa chance de ir pra mais uma final. Mas eu conversei com ele algumas vezes, assim. Ele falou que... Já tava cansado também, né? Já tava mais de 40 anos e... Essa vida do futebol é bem puxada, né? E... Aí ele queria... Ele tinha casado, não tinha nem... Aproveitar assim, do Lua de Melha com a esposa, nada. Então, aí ele preferiu o quê? Tirar um tempo pra... Pra ele, né? Pra família dele. Acho que tá certo, né? Não precisa mais provar mais nada pra ninguém. Mas é aquele negócio, né? Talvez a história dele ter voltado... E se tivesse encerrado ali na... Na... Como campeão, né? Seria mais bonito. Mas também tem aquela coisa, né? Posso jogar a Copa do Nordeste, né? Um campeonato bem grande e tal. Procurar um bico. O acesso, né? Eu acho que é o maior sonho, né? Do... Do... Do trabalho, né? É ver o time com acesso da Série C. Mas... Tá bom. Tá ótimo. Tem uma história bonita aí. Dois títulos, né? 2005 e 2023. É verdade, cara. Mais títulos que o Lagarto e o Estanciano juntos. Então... Mateus 99 foi maior que Diego Costa. Quantos campeonatos sergipano o Diego Costa tem? Mateus tem dois. Nenhum disputado. Tem disputado? Não. Não. Não, aí que tá... Aí você já vê, né? Mateus foi revelado por Luta Baiana. Voltou. Agora eu quero saber se algum dia o Diego Costa vai vestir a camisa do Lagarto, né? Seria massa. Ele vem pra cá, mas cadê? E ele já provou que gosta do Lagarto e já foi investidor e tudo mais. Investidor, é. Mas aí eu acho que seria massa ele jogar aqui, né? Mas não sei não, né? Se ele faz isso. Seria bom. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Vem que assim, né? Eu gosto dele. Obrigado.